Olá, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre fichamento. Sempre quando alguém me pergunta, professora, eu não sei escrever cientificamente, eu tenho dificuldade, por onde eu começo para treinar? É muito comum que os professores falam, comece pelo fichamento. Mas, afinal de contas, o que é o fichamento? Hoje nós vamos falar sobre algumas peculiaridades que vai fazer você repensar sobre fichamento. Bom, antes de mais nada, eu já vou aproveitar e pedir que você auxilie deixando seu like, se inscrevendo no canal, compartilhando esse vídeo e, principalmente, seus comentários, porque é através dessa ação que a nossa ciência no Brasil consegue alcançar o máximo de pessoas através da produção de conteúdos que podem sanar suas dúvidas, as dúvidas das outras pessoas e, consequentemente, melhorar a nossa ciência. Agora, voltando ao fichamento, o próprio nome diz fichamento. Para você, esse nome pode não significar nada. Mas, para eu que já estou numa idadezinha já mais avançada, a gente lembra de ficha, né? Antigamente, nós não tínhamos essa tecnologia toda, essa informação, computador fácil, smartphones. Então, os livros, eles eram organizados por fichas. Eram umas fichas, você chegava nas bibliotecas, eram umas fichas, assim, branquinhas, onde diziam as informações principais da obra. Na verdade, a Biblioteca Central de São Paulo, agora que está passando o seu sisteminha de ficha para o sistema online, para você ver que eu sou velhinha, mas tem gente ainda que está atrasadinho nesse processo. Então, esse nome fichamento vem justamente disso, o que você coloca naquela fichinha sobre aquele livro. Então, você vai colocar as informações principais. Eu não sei se você já chegou a te retirar algum livro na sua faculdade, eu não sei, ou em alguma biblioteca, e eu não sei se você teve essa oportunidade de abrir e encontrar uma fichinha branca. Então, o que que essa fichinha diz? Ainda me veio uma situação agora na cabeça. Tem algumas, tinha algumas bibliotecas que você pegava aquela fichinha branquinha com aquelas informações que tinha do livro, algumas batidas da datilografia, algumas escritas à mão e deixava no seu cadastro. Tinha umas cestinhas assim, né, umas caixinhas, aí tinha lá o nome e colocava lá no seu cadastro a ficha, o fichamento daquele livro. Então, o nome vem basicamente disso, de você fichar, de você selecionar aquelas informações de forma sistemática do livro ou da obra em questão. O que que você coloca num fichamento, né, quais são os tipos de fichamento? Os tipos de fichamentos, eles vão mudar, eu posso dizer até que nesse processo de construção do conhecimento, ele vai estar muito associado ao que o professor entende sobre fichamentos. Existem professores que são mais antigos, são mais novos. Então, é importantíssimo, antes de você ficar pensando em conceitos e tipos diferentes de fichamento, quando você é solicitado do seu professor que você desenvolva um fichamento, eu aconselho que você pergunte, professor, para o senhor, para a senhora, o que é um fichamento? Você pode me dar um exemplo? Porque eu já vi fichamento que realmente seguem o sistema das fichinhas, como o próprio nome diz, e eu já vi fichamentos onde na cabeça do professor ele queria uma resenha e até mesmo um artigo, onde já se viu chamar um artigo de fichamento. Mas existem essas variantes que você deve considerar. Como fazer um fichamento simples, né? Eu quero saber um fichamento básico. Digamos que para o professor também está clara essa ideia de fichamento, quais as informações que eu preciso? Primeiro, você vai precisar dos dados da obra. Quem é o autor, o título da obra, o ano que foi escrito, a edição da obra, quantas páginas tem, qual é o volume que você está baseando. Depois, você vai colocar os aspectos gerais daquela obra. Então, você vai fichando, vai tirando informações que lhe interessam acerca daquela obra. Alguns fichamentos colocam essas informações da obra e colocam como se fosse uma sinopsezinha do que aquele fichamento, do que aquele livro, do que aquela obra está falando. Já outros fichamentos retiram, ao invés de colocar uma sinopse geral do livro, só o que interessa. Então, quando a gente fala para você fazer um fichamento de um livro como técnica para você desenvolver o hábito da escrita científica, nós estamos nos referindo ao quê? A você retirar daquele livro as partes que te interessam para o desenvolvimento da sua pesquisa. E por que tem que ter essas informações de fichamento, então? Porque é onde você vai usar no seu referencial teórico. Aí você pode me falar, professora, o meu professor pediu um fichamento de um artigo científico, só que ele pediu que eu colocasse todas as referências daquele artigo. Isso pode acontecer? Pode acontecer. Por quê? Porque o professor quer ver se aquele artigo que você escolheu, você escolheu também baseado nas fontes secundárias que esse artigo utilizou para fazer sua construção. Então, veja bem, por isso que eu falei, quando o professor pede um fichamento, a priori você tem que entender o que ele está querendo com o fichamento e como ele está querendo avaliar esse fichamento. Porque ele pode avaliar a sua maturidade de pesquisa, ele pode avaliar a sua criticidade com relação à escolha do material científico, ou ainda a sua escrita. Ele pode estar querendo desenvolver a sua escrita científica e vai variar de acordo com essa estrutura desse fichamento. Como o nome fichamento aponta, é muito comum que esse tipo de trabalho venha fichado, ou seja, venha em tabelinha. Então, você parece que vai colocar, se você for fazer no Word, você vai colocar lá, inserir tabela, e aí vem aquela tabela simples lá com o nome em cima, aquela parte do conteúdo embaixo, e a referência da obra, se o intuito for que você trabalhe já questões da escrita científica, ou ainda as referências que aquele material utilizou, se o intuito do fichamento for para analisar a sua capacidade de escolher, de forma crítica, um material científico. A gente vai falar da confusão. Eu vou começar a falar um pouco da confusão, da resenha, do fichamento e do resumo. E no próximo vídeo, então, já vou pedir que você, se você tem essa dúvida, você continue aqui com a gente, porque no próximo vídeo eu vou explicar cada um desses. Agora, o que você tem que saber? O nome fichamento, ele vem dessas fichinhas, justamente a gente utilizava para catalogar livros, ou ainda revistas, hoje mudou, hoje a gente usa muito mais artigos. O intuito da solicitação pelo professor pode ser para que você desenvolva a sua capacidade de escrita científica, e aí, neste caso, o fichamento vai ter todas as informações da obra, você vai retirar quais as informações daquela obra podem servir para o desenvolvimento do seu trabalho, ou do seu artigo, ou da sua monografia, ou da sua dissertação, ou da sua tese. E, nas referências, o que interessa a esse professor? Saber se você consegue referenciar essa mesma obra nas normas da BNT, ou nas normas que a sua revista, ou a instituição solicita, pode ser APA, Vancouver, enfim. Outro formato de fichamento, então, vamos lá no fichamento, é a possibilidade desse professor chegar para você e falar assim, escolha um artigo científico, ou escolha um determinado livro e faça um fichamento. Neste caso, ele pode querer avaliar a sua capacidade de lidar com o material científico de forma crítica. Na parte de referencial, você vai colocar em cima as informações gerais de edição, ano, tudo aquilo que a gente já falou anteriormente. No corpo, você vai colocar como se fosse uma sinopse, e nas referências, você vai colocar todas as referências que esse material utilizou. Geralmente, quando o professor pede isso, ele pede artigos, tá? Então, ele pede fichamento de artigo. E o intuito dele é treinar essa sua capacidade crítica para a coleta de materiais. E como eu falei, sempre pergunte para o seu professor o que na cabeça dele ou dela está sendo chamado de fichamento. Porque eu já vi professores não só pedir fichamento como resenha, fichamento como artigo científico, ou pedir vários fichamentos de materiais específicos. E aí, você tem que entender se ele quer esses fichamentos para determinado fim. Então, como o próprio nome diz, fichamento, você vai estar preocupado com essa questão de fichar. Agora, é necessário que você saiba bastante a diferença de fichamento, resumo e resenha, se você quiser argumentar ou quiser entender melhor ou atender melhor essa demanda, tá certo? Continue aqui no próximo vídeo. Até já!